Toma, receba, 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 capitão, 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 pega lá, fica no meio Rapaz, muda em cima da hora, o time ainda tá com as malas, e toma lá O goleiro não vai ver nem onde a bola entra, não vai, não vai Eu só tô dependendo de você, goleiro, porque perder a gente não vai Meu goleiro é fácil se der Aí, ó, tô perdendo já Vou chorar aqui, véi, você tá perdendo, mano, que eu vou chorar, véi Que que é isso, véi, perdeu Vamos lá Tome Rapaz, tá fechando tudo, viu, meu goleiro Sai que é sua Sai que é sua, rapaz, eu tô dizendo que é Toma Toma Ficou sem entender nada, não foi? Eu sei Rapaz, eu fiquei no meio Que isso Que que é isso? Mais uma derrota aqui Galera, eu boni isso aqui, vocês se inscrevam no canal, peraí Aqui, ó É 3x3, tá vendo? A gente não tem esse negócio de se esconder, não Aquilo que o máximo que pode acontecer É a gente sem empate Infelizmente não tem como mais ganhar, porque a gente já bateu o último pente Mas é isso, se a gente perder, a gente também mostra Não tem esse negócio de ficar burlando o jogo, não Me chama Tá vendo? É isso aí Falou Tamo junto E é nóis E é isso trabalho Nóis Vida 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 Cava